Nós tivemos aqui o Rorinuji, mandou aqui o que acha do BRICS remover o dólar das transações, né? O que eu acho sobre essa questão? Cara, me parece uma ideia ótima, né? Me parece uma ideia ótima fazer transações com outros países sem utilizar o dólar, porque o dólar é uma pica, né, irmão? O dólar é uma moeda que todo mundo, antes por pressão e agora mais por comodidade e por segurança, o dólar seria a menos pior das moedas, tá? Das moedas fiduciárias, no caso, né, cara? E eu acho que tentar enfraquecer um pouco o dólar é interessante. Não que o BRICS vá fazer grandes coisas contra o dólar, né? O dólar é que tá, né? Eu tava comentando sobre essa questão do dólar. Cotação dólar, né? Cotação dólar, né? E vamos ver aqui o último... tem aqui o último cinco dias, o último um mês, o último um ano. Vamos botar o último mês, né? O último mês, eu acho, aqui sobre o dólar, né? Então, o dólar... Vamos botar aqui... Eu acho que nós vamos precisar de um pouco mais, né? Quando o Bolsonaro saiu... Bolsonaro saiu e entregou o dólar a... Quanto que tava o dólar? Tava aqui, ó. O dólar tava 5,29. E agora o dólar tá 4,91, tá? Vale lembrar que há um ano atrás o dólar também tava mais baixo aqui, ó. O dólar chegou a bater 4,62, tá? Mas, assim, vamos lá. Vamos pegar aqui um mês, o último um mês, né? Nesse último mês, a gente viu o dólar sair de 5,28, né? Pra 4,91. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. É aquela parada que eu falei pra vocês. Qual que vai ser o preço do dólar que vai quebrar a economia do Brasil? Qual que vai ser? Em que ponto que vai parar a produção de diversas coisas que não vale mais a pena exportar? E vai começar a gerar mais desemprego do que... Vai começar a gerar mais malefício do que benefício. Mas vamos lá. Eu acho interessante a gente brigar pra tentar fortalecer a nossa moeda. Mas fortalecer a nossa moeda não é tipo numa canetada. Não é tipo assim, ah, numa canetada eu quero que um real tenha o valor de um dólar. Valha? Um real vale um dólar? Um real tem o valor de um dólar? Não é na canetada que se faz isso. Porque o que nós temos que entender é que todos os países do mundo hoje guardam reservas em dólar. Todo mundo, na verdade, guarda em ouro, que é o principal. Paulo Guedes comprou algumas toneladas. Vocês estão ligados que Paulo Guedes comprou alguns bilhões em ouro, né? Só numa jogada que ele fez financeira lá. Mas esse é outro vídeo. Mas todo mundo guarda em ouro e depois é dólar, né? É dólar a parada. Então o que que acontece? Quando o Brasil imprimiu dinheiro pra lutar contra a pandemia. O Brasil imprimiu dinheiro, pegou dinheiro do tesouro, sei lá. Tiraram o dinheiro lá do rabo e isso gerou inflação. Por quê? Porque o pessoal falou, não, nós a gente não pode trabalhar. Tem que todo mundo ficar em casa recebendo uma miséria do governo e tal. E tudo bem. Foi uma decisão democrática. Foi uma decisão democrática e beleza. O governo pegou e gerou inflação lá. Pum, 20%. Quando o Brasil imprime dinheiro pra pagar salário de político, de funcionário aí que ganha 50 pau por mês. E pra dar bolsa família, bolsa não sei o que, auxílio não sei o que lá, papapá. Quando o Brasil imprime dinheiro pra fazer isso, quem se ferra é o povo brasileiro. E quando os Estados Unidos, quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, que os Estados Unidos, vocês estão ligados, né? O agregado M1 deles, deu uma... Mais de 40% de todos os dólares do mundo foram impressos nos últimos dois anos e meio. 40% de toda a reserva em dólares do mundo foi impressa nos últimos dois... Ali no final do governo do Trump, na verdade. Faz três anos, então? Três anos e pouquinho? É, bom, vocês entenderam. Antes do Trump sair. Uns meses antes do Trump sair, já começou a impressão de dinheiro. Eles estão imprimindo dinheiro pra dar com pau, pra ajudar a economia. Não é pra ajudar os amiguinhos dele, a Nancy Pelosi, os grandes deputados lá que estão shorteando o mercado de ações. Não é nada disso. É pra ajudar o povo. Só que nós temos que entender. É o agregado M2 esse, Felipe? Obrigado. Porque tem dólar. Tudo bem, obrigado, Felipe. Mas a questão é, quando aumentou-se a quantidade de dólares impressos pelos Estados Unidos e jogaram na economia, quem pagou toda essa inflação que foi gerada pelo governo americano? E lá tá a inflação recorde, se não me engano, acho que tá 7%, né? A inflação lá, pra eles 7% é recorde, pra nós é quarta-feira, né? Quando eles imprimiram essa quantidade de centenas de bilhões, na verdade foram trilhões, né? Foram trilhões de dólares que foram impressos pra ajudar e combater e fazer um monte de coisa. Era um monte de palavras bonitas, né? Quem pagou essa inflação não foi só o povo americano, tanto que bateu 7% da economia deles. Só que todo o dinheiro guardado por todos os países do mundo também perdeu valor. Também perdeu 7%, também perdeu 8%. Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando o Estado vem e fala, olha, a gente quer lutar contra o dólar. A gente quer, já que eu faço do Brasil pra China, por que eu não posso comprar em Yuan, vender em reais, comprar em Yuan e tal, né? E nós dois ter, porque antes o Brasil tem que comprar dólar, e o dólar tem que passar pra China, a China compra dólar, passa pra China. Por que tem que ter um intermediário no meio? Entendeu? E a ideia é muito bonita. A ideia é maravilhosa. A ideia é maravilhosa. Mas deixa eu contar uma parada aqui pra vocês. Deixa eu contar um negocinho aqui pra vocês. Vocês lembram lá atrás o tal de Saddam Hussein? Vocês lembram o tal do Saddam Hussein? O Saddam Hussein falou o seguinte, eu tô vendendo aqui muito petróleo, e eu só tô aceitando dólar. Mas eu quero aceitar rupia, eu quero aceitar real, eu quero aceitar vale alimentação, vale transporte. Eu quero negociar com outras moedas, né? O que aconteceu com o Saddam Hussein, meus queridos? O Saddam Hussein, de uma hora pra outra, passou a ser o pior inimigo do mundo. Vocês lembram da guerra ao terror que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa? Você acha que é só no Brasil que o governo compra as redes de TV pra ficar falando a mesma coisa pra vocês? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o governo lá, sabe? Pegou e injetou umas taxinhas democráticas nas principais agências de TV dos Estados Unidos. E começou-se a falar na tal da guerra ao terror. Na guerra, começou lá, guerra ao terror. Saddam Hussein, Saddam Hussein tá peidando na sacolinha lá e guardando e vai jogar na gente. Armas de destruição em massa. E todas, e todas as, todas as redes de TV começaram a falar. Cara, o Saddam Hussein tem arma de destruição em massa, irmão. Então, o que aconteceu? Mataram o Saddam Hussein. E aí, claro, na época a gente não entendia muito bem essas coisas. Eu não entendia nada dessas porras, não, irmão. Pra mim, pra mim, só via a imagem de drone explodindo gente lá. Pra mim era engraçado. Pra mim parecia um joguinho. Né? Mas depois, com o passar do tempo, a gente foi descobrir. Ah, o Saddam Hussein morreu. Não porque tinha arma de destruição em massa. E não porque os Estados Unidos queria lá roubar petróleo, instalar McDonald's e pagar pra megas empreiteiras americanas reconstruir o país que eles destruíram com míssel, né? Não, não foi por isso, não. Foi porque o Saddam Hussein quis vender petróleo e não usar dólares. Ele passou a ser o principal inimigo do mundo. E do nada o governo inventa uma desculpa pra matar o cara. Entendeu? O Saddam Hussein merecia ser estuprado por uma Kombi? Sim, merecia ser açoitado. Ele era um ditador, ele era uma cria de satanás. Sim, ninguém tá falando. Eu não estou falando aqui que eu queria jogar futebol com o Saddam Hussein, meus queridos. O Saddam Hussein era a cria de satanás. Mas a gente teve que matar algumas dezenas de milhares de pessoas inocentes, fazer um leve genocidiozinho aí pra resolver o problema. Aí teve o tal do Muammar Kadhafi. Lembra do Kadhafi? Que eu nunca esqueci é Muammar ou Ali Amar. É Muammar Kadhafi. Eu vou falar assim, o Kadhafinho. Lembra do Kadhafinho? O Kadhafinho era a mesma coisa. O Kadhafinho chegou e largou assim, Irmão, eu acho que eu vou vender petróleo e vou aceitar Vale Transporte. Não vou mais querer usar dólar. Vou aceitar Vale Transporte, vou aceitar Vale Alimentação. Vou aceitar. Vou aceitar outras moedas. Ah, você vai aceitar outras moedas? Você não vai querer ser escravo do dólar como todos os outros países do mundo? Acho que não, hein? O que aconteceu com o Kadhafinho? Um pouquinho de democracia em cima dele, entendeu? Então, tipo assim, até poucas décadas atrás, até duas décadas atrás, os Estados Unidos forçavam os países a utilizarem o dólar. Hoje a economia já está mais diferente, a informação descentralizada e distribuída é muito mais fácil você saber os reais motivos, os reais interesses das pessoas, né? Então, tipo assim, lutar contra o dólar me parece uma ideia interessante? Me parece. Desde que isso não seja na canetada, desde que isso não seja por intervenção estatal, desde que isso não seja pelos motivos e por pressão, entendeu? Porque, assim, eu não vou dizer pra vocês que uma chuva de democracia talvez não seja bom daqui a pouquinho em alguns lugares específicos aqui do Brasil. Eu não vou dizer isso não, né? Quanto que custa um míssel Hellfire mesmo? Um Hellfire custa 16 milhões de dólares, né? Talvez gastando 150, 160 milhões de dólares dá pra arrumar o Brasil. Mas brincadeiras à parte, eu acho interessante essa questão de lutar contra o dólar, né? De tentar enfraquecer o dólar, mas, assim, sabendo quem são as pessoas que estão por trás, que não entendem de matemática, não sabem o que é juros compostos, não sabem que o pobre paga mais de 55% de todos os impostos do Brasil são pagos pelos mais pobres, a gente sabe que, com certeza, não vai vir coisa boa daí, infelizmente. Infelizmente, não vai vir coisa boa daí, tá? Mas eu torço pra que o dólar continue caindo um pouco mais, né? Porque a gente vê também agora as pessoas falando, assim, que o dólar está caindo por causa do BRICS. E os bolsonaristas estão falando que o dólar está caindo porque o FED aumentou os juros e isso enfraqueceu a moeda americana. Então, tipo assim, cada lado está querendo puxar pro seu, né? Os esquerdistas estão falando que o dólar está caindo porque o Lula está fazendo coisas boas pro Brasil, mas ninguém sabe citar quais são as coisas boas. E as pessoas que entendem um pouco mais de economia sabem que a própria moeda americana está sendo desvalorizada pelo próprio Estados Unidos. Mas, novamente, não importa o motivo, o que importa é que caia um pouco, né? O que importa é que caia um pouco. Me parece que, nesse primeiro momento, está interessante mais uma leve queda. Mas me dá um frio na barriga de saber que, em algum momento, o dólar, se ele continuar caindo, talvez não seja mais interessante pro criador de gado criar gado no Brasil, talvez não seja mais interessante pro criador de grãos criar grãos no Brasil, porque eles exportam a grande maioria do que eles produzem, entendeu? E depois deixar na mão do Estado pra cuidar do gado, deixar na mão do Estado pra cuidar dos grãos, aí acontece o que acontece na Argentina, onde deixaram de ser exportadores pra serem importadores muito rapidamente, né?